Boa tarde, olá gente, passando aqui pra mostrar pra vocês os pintinhos, lembra que eu mostrei? Pois é gente, olha, já tem aqui três deles, já tem três dias e dois, não, quatro na verdade, tem dois dias. Então gente, agora é assim, ó, todo mundo junto, ó, aqui a água, ali o coxinho com ração, é, vão ficar aqui pelo menos uns três semanas, porque aqui dentro, gente, a lâmpada ali, ó, ligada, eles não sofrem com a climatização, porque tem dia que tá quente, tem dia que tá muito frio, hoje mesmo tá chovendo muito aqui, tá friozinho, então a lâmpada ou tá aquecendo, então eles tão sempre assim, gente, ó, ativos, comendo, tapinha cheio, a agulha na hora que eles querem, não tem a galinha pra poder tá chutando, pra poder tá deixando na chuva, né, pegando umidade, então aqui eles tão sempre assim, ó, protegido, comidinha à vontade, a agulha à vontade, e, e aqui eu acho que eles vão passar umas três semanas, eles ficam aqui dentro, aqui é uma caixa de isopor, tá vendo? Porque eu tenho uma caixa que ela é aquela caixa organizadora, é, eu furei ela e, é, dá pra eles, é, ficar mais tempo, né, porque ela é alta e a tampa toda furadinha, mas aí por enquanto essa daqui ela é mais, é, mais tampadinha, aí como tá chovendo, tá muito úmido, então tô deixando eles aqui, e assim, gente, ó, né, no quanto tão saudáveis, eu já tenho uns que tá com peninha na asa, né, porque se tivesse lá fora, talvez uns já tinha morrido, outros já tava doentinho, né, pelo fato da umidade, da friagem, né, e aqui não, aqui eles tão sempre assim, ó, protegidinhos e crescendo, gente, olha o tamanho, né, espertinhos, nem sei, gente, a gente vai acompanhando aí o crescimento deles, e aí você, se você estiver interessado, gente, em alguma pergunta, né, saber mais, a ração que come, né, tá aí, ó, eu tô aqui à disposição de vocês, quase que eu deixei cair, gente, perdão, tá bom, vamos, vou finalizar aqui o vídeo, mas tô aqui, gente, à disposição de vocês, tá bom? Então tá certo que Deus nos abençoe, nos cubra de bênção, que a mão protetora esteja sobre todos nós e nossos familiares, e vocês ficam com Deus, e até o próximo, tchau!